Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método Insano O de você estar criando o seu Terrorbyte Mod Rapaziada Exatamente isso Galera, não é pegar Terrorbyte do amigo Não é nada disso É de você estar criando o seu próprio Terrorbyte Da forma que você quiser Com roda de Fórmula 1 Com rodas da BN Com a cor que você quiser É insano esse método aqui Então eu já peço pra vocês do início aí Tá arrebentando no botão de like O tutorial é grande Porém é tranquilo de ir fazendo a mais Da forma que a gente vai fazer aqui Ficou muito mais fácil Ok? Pessoal Eu queria já reconhecer o trabalho da rapaziada Que trouxe esse método aqui Tá? Vamos deixar os fundadores do método Na descrição Ok? Os fundadores do método Na descrição Tá bom? Crédito aos criadores Beleza? Pessoal É... Como que é a parada? Galera Você vai precisar ter... É um mergê de carro pra Terrorbyte Tá bom? Então obviamente você vai ter que ter o carro que você quer a personalização dele Pra passar pro seu Terrorbyte Correto? Então... É... Vai ter que ter um carro Pelo menos um carro mod Ou o carro que você quiser Deixar tu... Não precisa ser o carro mod Aí mano Eu não tenho... Posso fazer com o Fusca velho que eu tenho na garagem Vai ficar com a roda de Fusca? Vai mano Você pode fazer com o que você tiver A sua disposição Tá bom? Então vamos lá Vamos usar a B2 Tá bom galera? Vai ter que ter lá boate Vai ter que ter o Terrorbyte Lá Na vaga dele original Eu aconselho a vocês Não ter Terrorbyte a mais Nas garagens Por quê? Porque a gente vai precisar escolher o Terrorbyte Na opção da missão E se você tiver vários Terrorbytes Como é que você vai saber Que é o do menu de interação? A gente precisa selecionar Exatamente o Terrorbyte Que você chama pelo menu de interação Que é o Terrorbyte da vaga original dele Se você tiver outros Terrorbytes Nas vagas das boate Ou de qualquer outro lugar Vai ser difícil Como é que você vai saber no lobby? Né? Enfim É... Pessoal Assim A outra dica Se você tiver vários Terrorbytes Você vai ter que chamar o Terrorbyte Que não vai estar com o número do lado Mas eu ainda aconselho vocês Somente ter um Terrorbyte Somente o da vaga original Tá bom? Vamos lá Na B2 Da sua boate Você precisa estar com todas as garagens Preenchidas com o veículo E lá vai precisar ter o carro mod Que você vai passar a tonagem dele Para o Terrorbyte Perfeito? Ok O lobby Vai ter que ter o lobby Aqui ó galera Você e o seu amigo Tá? GTA Online Vai vir aqui em opções Né? Aqui em opções E aqui embaixo galera Organização de partida aberta Você e o seu amigo Ok? E também vamos usar Doi GC2F Nesse vídeo aqui Para passar A gente cria o Terrorbyte Passa para o amigo Depois Ele passa para a gente de volta Tá bom? Então para fazer o GC2F Que eu postei ontem Eu não vou mostrar nesse vídeo Eu postei ele ontem Eu vou fazer o que? Vocês Vou deixar no link Na descrição Tá bom? Ou vocês dão uma olhada No vídeo que eu postei Ontem de ontem Na verdade O novo método Após o Hotfix Tá tranquilo Você vai usar ele Para fazer esse glitch aqui Tá? Então vamos usar A mira diferente Ok? Perfeito? Então quem está me ajudando Nesse método aqui É o Graziano Obrigadão parceiro Pela força Membro do canal Aí tamo junto Teve a maior paciência Para me ajudar aqui Então galera A parada é o seguinte Preparado aqui Tudo preparado Vamos lá Eu Vamos dar um exemplo aqui Eu vou virar Chefe de seguro server Ou motoclube Tá bom? Não importa Vou vir aqui em gerenciar E vou Na verdade Vou vir aqui em contratar associado E vou chamar o meu amigo Graziano Para virar um associado meu Tá bom? Perfeito Galera O amigo virou associado Perfeito Agora Você tem que estar no golpe Do ato 2 Tá bom? No golpe do ato 2 aqui A galera conhece muito esse golpe aqui Então É o seguinte É Vamos fazer o que? A gente vai Primeira coisa que a gente vai fazer É achar alguém Aqui em Comandos Tá bom pessoal? A gente vai vir aqui em comando Vai vir em comando Sugerido Vai vir nesse primeiro aqui Tanto faz Tá bom? E aí pessoal A gente vai fazer o que? É... A gente vai clicar aqui Em alguém Só para saber se ele está com a mesma mira Ele precisa estar com a mesma mira Para a gente poder fazer o merger Dos serviços Tá? Então eu vou nesse primeiro aqui mesmo Vou fazer um teste nele Juntar seu jogo Quando vir a tela de tem certeza Eu vou cancelar Quando eu cancelar Tem que sumir o menu do pause ali Do options Dos opções Se ficar com o menu Nesse jogador não vai dar certo Tá bom? Ele vai... No caso ele vai estar com a mira diferente A gente precisa seguir Alguém de comando aqui Aleatório Com a mesma mira Que aí a gente vai fazer o esquema Do merger Essa dica aqui O Graziano que trouxe para nós Tá bom? É o mesmo método da gente Criar RC Bandito Mod Também que já trouxe um tempo atrás Aqui no canal Tá bom? Então pessoal A gente aguarda aqui Vai vir a tela de tem certeza Tá? Se não vir nesse jogador A gente segue o outro Tá bom? Ó Veio aqui Vou cancelar Se sumiu Se sumiu o pause É esse jogador aqui mesmo Tá bom? E a gente vai Se não sumir A gente procura outro Vou cancelar Ó Sumiu Beleza Então é esse aqui mesmo Perfeito Então eu vi lá Que era o primeiro jogador Daquele comando lá Da Rockstar lá Pounder Killer Sei lá o nome Aquele satanás lá Tá bom Vamos vir aqui em contatos Agora a gente vai fazer o seguinte Pessoal A gente vai vir aqui No Gerald Ou no Simon Ou no Marty E vai solicitar um serviço A gente vai fazer aquele esqueminha De start Né? Solta start E clica no convite Tá bom? Vou solicitar esse serviço Dele aqui Beleza? Virado para o painel Olha ali em cima A opção de seta para a direita Tá? Perfeito O que a gente vai fazer? Vamos esperar o convite chegar Chegou Agora a gente levanta o celular Clica uma vez Vai no convite Clica mais uma Pronto Tô um clique para aceitar O serviço do Gerald Tô segurando start É um option Se você tiver no PS4 Tá bom? Solta start E clica no convite Apareceu o menu de pause E escutou o barulho do clique Deu certo Tá bom? Vamos lá Deu certo Escutei o barulho do clique E apareceu o menu de pause Perfeito Agora a gente vai vir No GTA Online Vai vir no comando Vai comando sugerido Vai naquele carinha que a gente viu lá Que ele é o cara que dá pra gente fazer o glitch Tá bom? Era Powerner Kinner Powerner Kinner Era o MP3 aí É esse cara aqui J-Bodkiller Era esse primeiro aqui Tá bom? Clico nele pra juntar seu jogo E fico dando seta pra direita Seta pra direita Quando aparecer a opção de tem certeza Eu cancelo Tá? Depois de aparecer a opção de tem certeza Eu fico clicando seta pra direita Umas duas, três vezes E aí eu cancelo a tela de alerta Tá? Tô apertando seta pra direita Sem parar Fica apertando Aí quando eu vim a tela de alerta Umas duas, três vezes Eu continuo apertando ainda E aí eu cancelo Eu cancelo a mensagem de alerta Aperto B Ou bolinha Se você tiver no PS4 Tá bom, pessoal? Ó Continuo apertando aqui Às vezes demora um pouquinho De aparecer a tela de alerta E às vezes não Olha lá Veio Agora eu cancelo Tá bom, pessoal? Eu acho que deu errado Tá? Eu acho que deu errado Olha lá Deu errado Por que, pessoal? Porque eu vim pro serviço do Gerald Tá bom? Tudo bem Não tem problema A gente vai fazer de novo Tem que aparecer escrito O problema Bogdan E entre aspas O nome do Gerald Perfeito? Não tem problema Vamos lá de novo Ó Fiz aqui já o esquema do Gerald Vou vir aqui em comandos De novo Comando sugerido O mesmo E o mesmo cara O mesmo processo Tá bom, pessoal? Apertando aqui, ó Seta pra direita Sem parar Após vir A tela de tem certeza Ó Veio aqui Agora eu paro E cancelo Agora provavelmente Deu certo Tá bom, galera? Porque o nome ali Do amigo Fica meio que piscando Tá? E agora eu sei que deu certo Olha aqui em cima, galera O problema Bogdan E entre aspas Gerald Eu fiz a mesclagem Do serviço do Gerald Junto com o ato 2 É isso que a gente vai fazer Perfeito Agora eu confirmo definições Venho aqui, ó Em organização de partida Deixo ela aberta E naturalmente A gente não Inicia o serviço Tá vendo ali embaixo A contagem? A gente deixa ele iniciar Naturalmente Porque, pessoal Se caso Aqui a próxima etapa Que vai vir Escolher o veículo Não tiver com tempo Não deu certo Você vai fechar o jogo E vai fazer de novo Tá bom, pessoal? Porque o serviço Ele tem que iniciar Naturalmente Por quê? Porque o amigo Ele fica bugado Ele não consegue Clicar lá Pra continuar Pra dar andamento No serviço Então É necessário Que o serviço Inicie naturalmente Beleza? Então a gente aguarda Que o serviço Iniciar sozinho E se tudo der certo A próxima etapa Aqui do lobby Vai tá com a contagem Também Você rapidamente Vai escolher o veículo Que seria o Terrorbyte Beleza? Pessoal Então aqui Essa aqui é a parte Ali que embaixo Tem que ficar contando o tempo Tá vendo ali embaixo Contando o tempo? Então Dentro desse tempo Você tem que achar Ali em veículos Veja que eu já achei O Terrorbyte E já coloquei Então você tem que ser rápido Acho que eu aconselho Vocês da seta pra esquerda Onde vocês vão achar Escrito Terrorbyte Se você tiver mais De um Terrorbyte Vai tá entre aspas Terrorbyte 1, 2 Mas tem que ser O primeiro Terrorbyte Que é o da vaga Do menu Tá bom? Pessoal Acabou o tempo Deu certo aqui Você vai ficar congelado Agora o amigo Fecha o jogo Ou ele clica pra entrar Em uma outra sessão E ele sai do serviço Tá bom? Isso que tem que acontecer Se caso não aparecer Esse tempo Galera Fecha o jogo E faz de novo Tá bom? O amigo saiu Vai dar essa bugada aqui A gente vai aparecer No serviço Dentro do Submarino E vai cair Junto com o Terrorbyte Você viu que eu caí ali E vai dar missão fracassada Quando o amigo Sai do serviço Ou ele fecha o aplicativo Ou ele segue Outro amigo aí E sai do serviço E tem que sair De alguma forma Ou fechando o jogo Ou dando joy Beleza? Agora a gente vai clicar aqui Pra continuar E clica em modo livre Tá bom? E aí pessoal A gente vai aparecer Na sessão Com o Terrorbyte Na sessão Então agora a gente Não chama veículo nenhum Vai lá e pega o Terrorbyte E vai direto Pra boate Tá bom? Não pode chamar veículo nenhum Pessoal Tem que pegar o Terrorbyte Montar nele E vir pra garagem Onde tem o veículo mod Aqui Das garagens Da sua boate Tá bom? Aconselho a vocês Fazer na B2 Tudo na B2 Eu vou fazer aqui O começo aqui Na B4 Mesmo onde tem esse X80 Modzera monstro Tá bom? Coloco por cima Beleza? Coloquei por cima dele Então aqui Ficou o meu Terrorbyte Do menu de interação E na vaga do Terrorbyte Ficou o carro Tá bom pessoal? E você vai ver Que vai ficar invisível Lá a vaga do Terrorbyte Tá bom? Mas não se preocupe A gente vai desbugar Tudo isso Vai voltar tudo ao normal E ainda vai deixar O Terrorbyte Mod que a gente fez Tá bom? Veja aí a vaga do Terrorbyte Não tem nada Tá o carro ali Mas vocês não vê Tá bom? Perfeito Vamos sair lá pra fora Vamos abrir o nosso Menu de interação Vamos em propriedade móvel E vamos chamar O nosso Terrorbyte Tá bom pessoal? A gente vai fazer isso Beleza? Então É o seguinte Quando a gente chamar Esse Terrorbyte Aqui em propriedades móveis Terrorbyte Solicitar Vai vir O mod Porque o carro Tá lá Na vaga dele E aí vai acontecer O Merger E aí vem o mod Então A gente precisa agora Passar esse mod Para O amigo Tá bom? É onde vai entrar O primeiro GC2F Tá bom pessoal? Eu não encontrei Uma outra forma Tá? Eu só encontrei Essa mesmo Beleza? Então assim pessoal É um processo longo Porém não é difícil Tá bom? É um processo longo Porém não é difícil Tá bom? Então agora Chamei ele Apareceu ali Eu vou até ele Tá? E aí vocês vai ver galera Que o meu Terrorbyte Já tá com aquela tunagem Daquele X80 Com roda de Fórmula 1 Tudo roxo Bonitão mesmo Tá? Ficou Show de bola Olha só que lindo Placa Yankee Então zerada Vidro verde Então todo o mod Daquele carro Passou para o nosso Terrorbyte Olha só que insano A gente está criando O nosso próprio Terrorbyte Beleza? Então agora Você continua com o seu amigo Então esse é um glitch Que o amigo Ele se dá muito bem Porque além dele nos ajudar Ele é obrigatório Você passar o Terrorbyte Para ele Tem que passar para alguém Claro que vai ser o amigo Tá? Então essa parte Eu não vou mostrar Já vou dar um corte no vídeo É o GC2F Que eu postei O vídeo anterior O último vídeo Antes desse Tá bom? Então dá uma olhada lá E você vai fazer a parte Do GC2F aqui De pegar carros do amigo Tá bom? Só que aqui no caso Você vai estar passando Para o amigo Beleza? Então eu vou bugar aqui Com o Adriano Vou dar um corte no vídeo Assim que já estiver ali Tudo feito Eu já volto com vocês Beleza pessoal? Então é muito simples Olha o primeiro comentário fixado Vai ter o link do vídeo Do GC2F Tá bom? Pessoal Vi aqui ó Já buguei Tudo certinho Tá? O meu amigo Já vai pegar o Terrorbyte Tá bom? Já estou na reta final Vou ficar aqui Encostado no com Ele entra sozinho ali Quem já viu o vídeo O vídeo anterior Já sabe como que é o processo Tá? Ele vai entrar ali Entra sozinho Vai seguir o amigo Com uma admira diferente Confirma a primeira Cancela a segunda Vai invisível lá Para o Terrorbyte Veja que ele vai sumir Ele vai pegar E vai ser puxado Para dentro do centro De operação móvel dele Com esse Terrorbyte Que eu criei Tá bom? Topzera Tá? Então pessoal Olha só Espera aqui Olha lá Sumiu Tá bom? Então agora ele vai fazer O processo de De levar para a boate O Terrorbyte Chamando o veículo de lá Vai fazer uma melhoria Para virar O mod da vaga original dele Que eu vou mostrar logo adiante Tá bom? Então vamos lá Agora vamos desbugar Nossa vaga Tá? Passamos para ele Perfeito Agora a gente vai Registrar como chefe Chama o amigo de associado E vai iniciar o golpe Normal Sem bugar Normal Só vai iniciar o golpe Vai escolher O X80 Tá bom pessoal? A gente vai escolher No meu caso É o X80 Tá? Então eu só tenho ele Então eu não tenho como errar Eu só tenho aquele X80 Aqui Eu vou aqui em veículos E eu vou procurar o X80 Tá bom? Eu só tenho ele Então é o único X80 Que eu vou chamar aqui É aquele que está na vaga Do Terrorbyte Então não tem como eu errar Por isso que é muito bom Seguir todas as dicas Então eu fiz só com o Terrorbyte Esse carro mod Eu só tenho ele de X80 Aqui eu já achei Clico para iniciar Tá bom? A gente vai iniciar o golpe Do ato 2 Normal Só para poder aparecer Com o X80 Que a gente bugou Que está lá invisível Na vaga do Terrorbyte Olha só Apareceu ele aqui Tá vendo? Perfeito Agora simples assim O amigo sai do serviço Tá bom? Ele encontra uma nova sessão Vai para o criador Arruma o jeito dele sair ali Tá bom? Ele saiu Vai dar a missão fracassada Perfeito O que vai acontecer? Eu vou aparecer Com o X80 Na sessão Que é o que estava bugado Lá na vaga do Terrorbyte Perfeito? Então pessoal Apareceu na sessão Pega ele Tá bom? Pega ele E vai lá para a sua boate E aí a gente E aí a gente vai substituir Em cima dele Pronto Perfeito? Perfeito Olha lá O X80 Está ali Quietinho Na onde ele estava Do início Eu vou até A minha garagem Do Terrorbyte Você vai ver Que o meu Terrorbyte Está lá Tranquilo Tá? Desbuguei tudo Normal de novo Não fiquei nenhuma Vaga bugada Perfeito Ótimo Só que aí O Terrorbyte Que eu criei Está com o meu amigo Agora vem o GC2F Dele passando para mim Tá bom pessoal? Então Já está tudo aqui bugado Já fiz aqui Cortei Como eu falei para vocês Não tem cabimento Eu mostrar O vídeo já ficou 20 minutos Imagina mostrando dois GC2F Ficar meia hora Enfim Já está tudo aqui Eu já estou bugado Agora eu vou pegar O Terrorbyte Que eu passei para o meu amigo Tá bom? Vou fazer aquele esquema lá A última parte aqui De entrar sozinho Vou seguir o amigo Com o modo de mira diferente Tá bom? Vocês sabem muito bem aí Que essa parte É um glitch Né? O GC2F Quem não sabe É só olhar o vídeo Anterior Para entender Essas partes aqui Que eu estou pegando Do amigo Tá bom? Para facilitar vocês aí Só vocês olharem O outro vídeo Vai deixar no primeiro comentário Fixado Tá bom? Vou cair aqui no limba E é só sair do serviço Só sair pelo serviço titânico Tá bom pessoal? Peguei o O carro Né? Peguei o Terrorbyte Tá bom? Já dei mais um corte Beleza? E aqui pessoal Agora eu vou ligar No mecânico Tá? Eu vou ligar No mecânico E vou chamar O carro Da minha B2 Agora tem que ser Da B2 Eu tentei fazer Na B3 Na B4 Não deu certo Fala que o veículo Não pode ser movido Para a sede Então eu chamo Da B2 Tá bom pessoal? Da B2 Eu chamo qualquer carro De lá E vou substituir Dentro do meu centro De operação móvel Por quê? Porque no tal Terrorbyte Mod que eu acabei de pegar Tá lá dentro Então agora ele vai passar Para a vaga da B2 Tá bom? Eu pego esse carro Que estava lá na B2 Coloco dentro do com E pronto E pronto O Terrorbyte Que está dentro Do centro de operação móvel Vai para a vaga Onde estava esse delujo Que é a B2 Perfeito Agora a gente Vai lá Tá bom? Agora a gente vai lá Na Na garagem Da B2 E a gente vai transformar Aquele Aquele mod Que eu peguei Para a vaga Do original Como? Muito simples Tá bom pessoal? Muito simples Eu estou chegando aqui Tá? De volta na B2 Beleza Eu vim com um delujo mesmo Não tem nada a ver não Tá bom pessoal? É só o carro Que eu me locomovi Até aqui Tá certo? Vou entrar aqui Beleza Ó Pode ver Tá substituído ali Ele parou ali Tá bom? Agora eu vou entrar Dentro dele Vou fazer qualquer alteração Que não seja na pintura Nem em roda Nem nada Né galera? Janela Nada Que vai tirar o mod Do veículo Vou vir na blindagem mesmo Coloco uma outra blindagem aqui Volto para que estava Saio do veículo Pronto Qualquer alteração Que não tire o mod Do Terrorbyte Tá bom pessoal? E você fazendo essa alteração Aqui nesse Terrorbyte Da B2 Quando vocês Ir na garagem Do É Do Seu próprio Terrorbyte Você vai ver que Essa tunagem já está lá Olha só pessoal O Merger aí Passei Desse X80 Para o Terrorbyte É insano Merger Tá bom de carro Para Terrorbyte Pessoal Top demais Arrebenta no botão de like Sem dó Tá bom pessoal? Me dá mais para a galera do Xbox Eu gravei esse vídeo no Xbox Tá bom? Para a galera do PS4 Não é muita novidade Lá Eles tem várias formas de fazer Mas para a galera do PS4 Isso é muito bom É uma grande novidade É uma grande novidade Tá bom? Agora eu vou entrar na minha garagem Aqui Do Terrorbyte E vocês vão ver Que na vaga do original Como eu fiz a modificação Ali da blindagem Já pegou a tunagem Daquele mod E passou Por meu O meu era um preto Agora já é O roxão Com roda de F1 Tudo mod Zera Topzera Demais Tá bom galera? Arrebenta no botão de like Olha só que lindão Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado Valeu Graziano Obrigadão pela força Tamo junto galera Arrebenta Compartilha Dá aquela moral monstra Como vocês sempre fazem Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau